Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô aí com mais um vídeo pra vocês. Tô aí com mais um vídeo de Free Fire, né, filho de Deus? E hoje, tropinha, tô trazendo aí uma solo versus duo naquele Pixan da Totelso. Do jeito que vocês curtem, do jeito que vocês adorem. Rapaziada, mano, pra fortalecer o videozão, já deixa aquele like pra fortalecer, se você é novo no canal aqui, seja muito bem-vindo e a nós, tropinha. Eu fiquei dois dias aí sem fazer live no meu canal. Toma aí, rapaz, toma aí, fica a barriga! Já tomou um cascudinho de cria, né? Vamos pegar esse cara aqui, esse filho da gota serena. Toma aí, rapaz, vai correr. Jogando só a luzinha. Nossa senhora, meu irmão, tem mais um aqui. Ai, meu Deus, em removimentação! Ai, pega! Valeu, filho de Deus! Caiu que não é jaca, pra entender, foi nada misericórdia, Jesus. Nossa senhora, rapaziada! Como eu tava falando aqui pra vocês, mano. É, fiquei dois dias aí, beleza, tropinha? Sem fazer live, porque eu tava fazendo uns exames de rotina, beleza, tropinha? Pra ver como é que tá a saúde do pai, né? Tem que fazer, rapaz. Tem que fazer aquela verificação de cria. Faz muito tempo que eu não fiz o exame. Mano, você aí, se faz muito tempo que não faz o exame de rotina, o examezinho de sangue, de cria, faz o exame, rapaz. Esse vídeo aqui não é propaganda de exame não, mas faça o exame de cria aí pra saber como é que tá seuzinho, seus negócios aí, principalmente você aí, ó, que não gosta de tá bebendo água, beleza? Bora beber água, né, rapaz? Que água faz bem pra saúde. E água faz bem, água é vida, água é pregue, água é tudo. Só bora. E outra, tropinha, deixa o likezão pra fortalecer. Se você é novo aqui, tá chegando esse vídeo aqui de paraquedas, deixa o likezão, só bora e é nóis, filho. Bora aqui, bora. Vamos atrás de alguém aqui que eu tô ansioso pra arregaçar. Vocês podem ver que o pai tá com o hoodzinho novo aí de cria, né? Botou aquele hood de novo de três dedos. Pense no grilo, filho da gota serena, quem gosta de mudar de hood, né? É o grilo famoso, o troca-hood. Mas dessa vez aqui, rapaziada, vou tentar manter esse hood aqui. Já falei isso daqui mil vezes pra vocês. Ia tentar manter o hood aqui, mas não consigo, né? Deixa eu diminuir um pouco essa severidade aqui do ponto vermelho, né? Porque o ponto vermelho, às vezes, tá dando uma passadinha, né? Mas nada, o pai não consiga resolver, né, minha tropa? Só bora. Vou aqui nesse caixote, vejo. Que isso! Meu Deus do céu, acabou, peregrino. Filho da gota serena, misericórdia. Vai vir de bocão assim, é delixão. Ele é sequente aqui pra você ver se você vai vir assim de bocão, rapaz. Ó, personagenzinho de cria na lá. Nossa senhora, meu irmão. E agora, rapaz, vai voltar pra salvar seu amigo, não? Vai voltar, não? Beleza. Tá certo, então. Minha venta tá coçando, venha logo, rapaz. Tô com o nariz coçando. Angelical, meu Deus. Que isso? Ai, meta move pra cima desse cara, meu irmão. O cara tá nadindo. Oxi, o cara... O cara caiu, mano. Que isso? Calma. Que isso, rapaz? O cara tá bugado, meu irmão. Na canela, meu Deus. Agora... Nossa, toma aí, filho de rapariga. Valeu! Pega esse bandeirão. Receba. Mano, a internet do cara tinha caído, velho. Coitado de eu farpando aqui o bichinho, mano. Meu Deus do céu. Tropinha, mais uma vez aí, mano. Deixa o like aí, beleza? Pra fortalecer. Eu tô mexendo em tudo que eu sei aqui, Tropinha. Pra trazer o vídeo com mais qualidade pra vocês, mano. Vocês podem ver que eu tô gravando no Ultra com FPS alta aí. Sombra. E melhorei o webcam, né? Como vocês podem ver, o fundo ficou aí um pouco desfocado, né? Eu não sei se vai ficar bom pra vídeo, Tropinha. Mas eu tô tentando dar aquela melhorada, né, mano? Já deixa o like aí. Mano... Ih, eu tava vendo aqui, Tropinha. Eu consigo colocar os fundos diferentes também aqui no webcam, mano. Posso colocar aqui como se eu tivesse em Paris. Como se eu tivesse em outros lugares aí sem o time, entendeu? É massa, mano. É massa esse aplicativo que eu baixei. Mas, por enquanto, vou deixar o de só aqui aí. Que eu acho que fica bem mais interessante, né? Eu não vou colocar onde eu não tô. Já pensou, colocou... Gravando vídeo na praia. Coloca o fundo de praia aqui. Nada a ver com o Free Fire, né, mano? Só bora, minha tropa. Tropinha já tá indo aqui pro lado de Bimazaki, mano. Vou aqui na lojinha comprar o... Oxi, ó. Um cara aqui, nossa senhora. Que delícia. Que gostoso. Nem queria, rapaz. Já ia aqui na lojinha, né, rapaziada? Fazer o quê? Comprar aquele alvo de cria, né, mano? Mas já encontrei esse carinha aqui. Esse gostoso. Oxi, é dois. Ixi. Ixi. Pega a mão e vem no homem. Nossa senhora. Ai. Meu Deus, é caído. Pega a mão e Jesus. Não sai o capa. Ai. Calma, filho. Ai, já tá aqui, né? Calma aí, rapaz. Nossa. Calma, filho, rapariga. Calma aí, Rufo. Deixa eu dar um chão, mano. Puxa não. Meu Deus do céu. Ai, regendo. Jesus. Esse é o que eu ia ficar trocando de rude, tropinha. Ai, vai ficar aí? Ah, rapaz. Você não vai salvar esse aqui ou não? Calma aí, rapaz. Ih, vai salvar. Meu Deus. Nossa senhora. Péssimo, eu troquei. Foi de sensibilidade, não de rude. Jesus amado. Que isso? Você não vai salvar não, filho de rapariga. Deixa eu rirar um kitzão aqui de cria. Olha, tá aqui dentro da casa já. Calma, rapaz. Calma aí. Vai vir de boca assim. Toma, rapaz. Valeu, filho de Deus. Caiu o que não. Já capriu, entendeu? Foi nada. Misericórdia de Jesus. O que eu pidei daquele cara ali. Dá até vontade de trocar essa arma aqui. Na moral, mano. Só não vou pegar essa MP5 aqui porque ela não tá atribulada. Se ela tem essa atribulada aqui, eu pegaria, né, mano? Mas eu vou ver se esses caras tem moeda aqui. Que eu vou estourar tudo de ficha, meu irmão. Tô com duas armas. Olha, eu vou pegar... Mano, não sabe nenhuma a minha tropa. Sabe nenhuma o que eu vou fazer. Eu vou pegar a MP5 desse cara aqui, ó. Calma aí que eu tô errando rude. Beleza? Eu peguei a MP5zinha dele de cria. Tô com 1.200 moedas. Eu vou passar na lojinha aqui, turminha. E eu vou fazer o quê? Eu vou comprar é ficha, meu amigo. Vou estourar tudo de ficha aqui. Vem, ficha e bicha. Venha pra mim. Venha pro pai. Upar aqui a escasinha de cria. Agora eu vou upar a nossa MP5. Ei, quê? Meu Deus. Só deu pra upar a nossa MP5 até o nível 2. Beleza, né? Beleza. Tudo certo pra dar... Eu escutei passo aqui, mano. Ah, rapaz. Pensei que tinha alguém aqui comigo. Beleza? Não tem que estar sossegado. Eu queria comprar um alvo também, né, rapaziada? Mas, infelizmente, eu acabei gastando tudo com ficha aqui. E só bora. Vamos simbora. Vamos ver se nós conseguimos encontrar mais alguém por aqui, né, tropinha? Rapaziada, eu não queria falar não, mano. Eu tô sem gelo aqui. Eu queria ficar camperando aqui nessa casa L. Mas como o pai é ruchador, né? O pai não gosta de ficar camperando. Eu vou descer aqui. Eu vou nesse drop pra ver se eu consigo encontrar gelo. Eu poderia ter pegado até essa Ferrari aqui, né? Mas eu não vou pegar. Eu vou arriscar porque eu sou arriscador. Eu gosto de arriscar, mano. Eu gosto de passar pelo vale. Não. Eu gosto de passar pelo vale da sombra da morte, não. Tá repreendido em nome de Jesus. Eu gosto de passar pelo perigo, né? Vamos passar pelo perigozinho aqui de cria. Se alguém ousa atirar em mim, vai levar, rapaz. O pai tá com o SCA nível 3. Você tá ligado, né, rapaz? Só bora. Vamos passar aqui, turminho. Pega essa mochila 3 de cria. Nossa, pistola de gelo, rapaz. Salvou. Pega a pistola. Acalmou. Peguei. Beleza. Agora vamos avançar aqui pra cloquetelso. Espero que não tenha ninguém aqui nesse aberto. Mas essa pistola de gelo agora atualizou, né, tropinha? O que acontece? Você usa ela. Um gelo 50%, mais um gelo outro 50%. Se eu não me engano, funciona desse jeito. Então tá sossegado pro pai aqui, tá tranquilo? Eu vou em direção aqui a essa escola. Eu acho que não caiu nem... Caiu, não sei, né? Mas eu acho que não tem ninguém em cloquetelso. Porque até agora ninguém me atirou, né? Mas ninguém ousa atirar no grilho. Você ousa atirar no grilho, né, tropinha? Se você tiver uma ranqueada aí, meu irmão. E ousa atirar no grilho. O grilho silenciado. Diz, cara. Nível 3. Eu acho que se você soubesse, você não teria coragem. Só bora. Aqui pro lado da factória, né, tropinha? Vê se nós conseguimos encontrar alguém por aqui. Até agora eu não tô vendo ninguém. A safe tá fechando. Acho que esse lado aqui é o maior da safe, né? Então provavelmente vai vir alguém de push knock. Então eu tô sem gelo. Eu queria encontrar aquela lojinha, mano. Que cai do céu. Pra ver se eu conseguia pegar aquele único gelo grátis, né? Aquele gelo grátis ali ia salvar muito, rapaziada. Mas eu vou avançar aqui, ó. Vou pegar... Oxi, tem um drop aqui. Acho que tem alguém aqui em cima. Vou avançar aqui. Pegar essa negativinhazinha. Porque aqui se vir alguém do gás, meu amigo, já faça a boa, rapaziada. Tá ali. Oxi. Ó o cara aqui, meu irmão. E aí, homem? Nossa senhora. Toma, filho de rapariga. Morre aí, rapaz. Pega só a cabeça lá no push knock. Tem mais um cara por aí. Cadê ele, mano? Tem que ficar esperto. Acho que esse cara aqui não tinha gelo, mano. Nossa senhora. O cara não tinha gelo. Meu Deus do céu. E aí, drop de cria. Tem um gelinho pro pai aí? Tem um gelinho pro pai aí, rapaz? O pai tá precisando de gelo, mano. Tô necessitado. Nossa senhora. Pai, descida. Esse cara não vai sair daí tão cedo, mano. Se ele estiver aqui ainda, né? Ou se ele não morreu pra esse gás. Porque, mano, eu lembro... Falando de lembrar, rapaziada. Quando eu faço live, mano, às vezes eu fico um pouco tempo no gás. Distraído, conversando com vocês. Aliás, meu canal de live. Live todos os dias. Às 22 horas aqui no YouTube. Beleza, rapaziada? Grilo live. Segue aí. Vou deixar o link na descrição aí pra vocês me seguirem. Beleza, tropinha? Errado, sem condição. Tá aí o cara tirando aqui da Factores. Eu acho que é aquele cara de Pochinox, né? Eu vou pegar ele aqui. Esse safado, rapaz. Você tentou correr, mas não vai se esconder. O pai tá com certo. E a bata aqui na mão doido pra lhe pegar, filho do peregrino. Cadê você, rapaz? Ele tá por aqui, tropinha. Tem que ir na armanha aqui. Quem não tem armanha não entra, não. Sem função do profissional. Nossa senhora, meu Deus do céu. Que isso? Quanto capa, grilo. Fio da gota, serena. Calma, vamos pegar esse cara. Finalizar aqui no ódio. Cadê seu amigo, peregrino? Espero que tenha gelo. Nossa, ele tem dois gelos, seu papá. Tem, rapaz, nem queria, mano. Dois gelos faz a boca. Meu Deus. Que isso? Ai, gelo em pé mesmo. O pai é mobile e estampei. Dois gelos em pézudo, rapaz. Vai ficar a movimentação insana, mano. O meu gelo é em pé, mas o meu gelo é lindo. O meu gelo é rápido, rapaz. Tá ligado, né? Porque eu fico trocando de HUD. Às vezes eu fico errando muito HUD. Mas o pai tem um gelo peregrinoso, rapaz. O pai tem um gelo maravilhoso. Tá ligado, né, tropinha? Rapaziada, comenta qual tipo de vídeo aí, mano. Vocês querem que eu fique trazendo aqui pra vocês? Comenta o conteúdo que vocês querem que eu traga aqui pra vocês, beleza? Que é muito importante. Nesses últimos dias, ultimamente, o pai tá trazendo vídeo de tudo que a gente... Nossa, meu Deus do céu. Que isso? É muita sense. Eu falei pra você, mano. Se você me vê. Que isso? Vai finalizar minha guia, não? É uma filha, raparinha. Se você vê o grilo, mano. Olha, tem mais um cara lá em cima, ó. E aí, rapaz. Vai tomar. Nossa, toma aí. Eu falei o quê? O gelo do pai, meu irmão. Ó, o gelo do homem. Tem outro. Ai, panela policial. Toma, filho de rapariga maga. O pai fazendo regaço aqui no aberto, sem gelo. Você tem essa confiança, rapaz? O pai é confianto. O pai tem medo de nada, não, rapaz. Eu vou pra cima mesmo. Eu derrubei dois caras ali, né? Provavelmente tem que vir duas skins pra mim. Então, com essas duas skins que vai vir, eu vou formar 11 abates, né, rapaziada? Se eu derrubei dois, é 11 abates, né? Ó, acho que vai vir mais o cara aqui desse gás. Não, aquele gelo ali é meu, mano. Oxe, não. É meu, não. Toma, filho de rapariga. Tira em mim aí, filho de porno. Nossa, um tiro. Finalismo no ódio. É aqui, mano. Não importa se for uma bala, se for peito. É aqui, mano, filho. Tem que finalizar no ódio. Pai Sam, não perdoa não, rapaz. Eu acho que tem mais alguém aqui com ele, tropinha. Ou já finalizou meu abate, mano? É, já finalizou. Nem prestei atenção. Será que tem alguém naquele gelo ali, mano? Eu queria lutear, rapaziada. Meu Deus do céu. Eu tô sem gelo, não aberto. Nossa senhora. O que ele vai fazer aqui, tropinha? O que vocês acham, mano? Eu acho que eu vou avançar aqui. Nossa, tá tendo trocação aqui, ó. Calma aí, rapaz. Calma aí, com a trocação. Eu gosto de pegar... Putra aí. Meu Deus do céu, rapaz. Já tomou capinha de cria aí, filho de Deus. Já tomou capinha de cria. Ele tá trocando com alguém. Mano, eu vou arriscar, tropinha. Se tiver alguém aqui nesse gelo, eu vou tentar matar, mano. Na moral mesmo? Eu acho que não tem, não. É, tem, não. Vou ver se eu consigo pelo menos achar um bezinho pro gelo. Nossa, o cara não tem nada, meu Deus. Que isso? Pelo menos o cara tem aqui tesão de 200, né, pô? Acho que não tem nenhum luto além daquele gelo. Beleza, tranquilo. Se tiver alguém na direita aqui, eu tô ferrado. Porque eu vou tomar dos dois lados. Meu Deus do céu. Mano, se eu der um bui aqui, vai ser bem insano, vai. Na moral, papo reto, rapaziada. Seis gelos. Dez abates aqui na mão do homem. Solo versus do pai. Mobali tá insano. Mobali tá diferenciado. Nossa, meu Deus. Calmou. Que isso? Carata de alpe. Calma aí, rapaz. Calma aí, seu filho de rapariga. Tem um cara aqui na minha esquerda também, mano. Eu não posso tá atirando aqui à toa. Se eu atirar de qualquer jeito aqui, esse cara da esquerda vai focar em mim, mano. Tá lá no gelo. Mano, eu vou jogar pra esquerda. Jogar aqui pra esquerda, tropinha. Quer mais vantagem pra mim? Está ligado com o pai e tá insano. Nossa, calma aí, rapaz. Calma aí. Oi, já me viu? Oi! Toma, filho de rapariga. Sobe em meio. Todo menstruado, nossa senhora. Que isso? Tem uma do trocando lá em cima. Acalmou. Minha venta tá coçando. Jesus! Ai, que toceira na venta da gota serena, rapaz. Meu Deus do céu. É só começar a gravar vídeo, rapaziada. Que a venta do pai começa a coçar. E tropinha, me segue lá no meu Instagram. Que é arroba grilho anjos ff. Grilho? Nossa senhora, grilho anjos ff. Fabricio anjos ff. Beleza, tropinha? Ai! Se pega, delicioso. Se pega, você ia tomar o seu. Papa! Papa, aqui. Meu Deus, não consegui papar isso aqui. Jesus amado, o pai descindo. Meu Deus, o cara tá aqui dentro da casa. Ai, não gruda, meu Deus. Que isso? Não gruda. Toma, rapaz. Pega a boba. Pega a boba. Calma aí. Olha a boba. Ai, meu Deus. Que isso? Caraca, mano. Não foi raudir logo agora, rapaziada. Eu pulei em pé pro cara. Quase que eu faleço, rapaz. Que isso? Mano, você tem dinheiro, mano? Por favor, tem dinheiro. Meu Deus, o cara não tem dinheiro, tropinha. A única salvação, mano, é essa pistola de gelo aqui que eu tenho. Eu não posso estar utilizando ela à toa. Tem eu e mais dois? Eu acho que não é uma dúvida, mano. Ah, rapaz. Eu acho que facilitou pro pai aqui, rapaz. Eu acho... Nossa, X1, meu. Nobru. É o Nobru, meu Deus do céu. X1, rapaz. Grilo e Nobru. Vamos ver agora. É a hora da verdade. É a hora da noção. Eu tô com essa pistolinha de gelo. Eu não quero gastar ela à toa. Porque cada vez que eu uso ela, uma vez só é 50%. Essa gota serena, né? Não poderia ser assim, né, meus peregrinos? Mas só bora. Vou ter que usar aqui agora. Já foi 50% dela. Calmou. Será que eu posso usar mais 50%? Eu vou usar, meu irmão. Calma aí. Deixa eu avistar onde tá o melhante primeiro. Tá ali atrás do... Ih, tá atrás do drop, né, vagabundo? Calma aí, rapaz. Calma aí. 100% da minha pistolinha de cria. E aí, homem. Nossa, que isso? Você ficou um tiro? Pega a minha bomba aí, então. Pega aí, minha pokébola. Pega a minha pokébola. Quebra. Quebra. Ai, pula não aberto. Toma, vagabundo. Valeu, filho de Deus. Caiu que não... Já cabrei, entendeu? Foi nada misericórdia que o pai fez aqui, minha tropa. Nossa senhora, meu Deus do céu. Só a luzinha versus do de cria aí pra vocês, tropinha. Naquele pique, sanidade total. Jogando ao vivo, como vocês curtem, como vocês gostam, né? Então, mano, deixa aquele likezão pra fortalecer. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí, ativa o sininho das notificações. Vídeos e lives todos os dias, beleza, tropinha? Nesse canal aqui é vídeo... Nossa, 13 kills, 5 mil de dano, mano. Nesse canal aqui é vídeo às meio-dia. E no canal secundário, live todos os dias, às 22 horas da noite, beleza, minha tropa? Então foi esse o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece de deixar o likezão pra fortalecer. Se inscreve no canal. Assiste mais dois vídeos do Grilho aqui, ó. Que tá aparecendo aqui na tela. Não sei aonde, não sei que lugar é. Mas assista aí, filho de Deus. Um beijo. Tamo junto, Pelegrino. Valeu! Tchau!